Não adianta quando não tem paixão E o coração não quer saber de nada Mas se eu te faço sim apaixonada Olha nos meus olhos, diz pra mim E essas palavras que os teus lábios desenham Esse teu cheiro solto pelo ar Com esses teus cabelos que o meu corpo almeja Sempre ao seu lado é onde eu quero estar Eu quero calor e o gosto do beijo Aumenta meu desenho, me faz tão feliz Vem que eu te amo cinco vezes mais E a cada minuto que ficou pra trás Se a cama é pequena, tem lugar pra dois Não me diga nada, deixe pra depois Tava distraído e chegou de repente É fato que o amor vai ter o fim com a gente Essas palavras que os teus lábios desenham Esse teu cheiro solto pelo ar Com esses teus cabelos que o meu corpo almeja Sempre ao seu lado é onde eu quero estar Eu quero calor e o gosto do beijo Aumenta meu desejo, me faz tão feliz Vem que eu te amo cinco vezes mais E a cada minuto que ficou pra trás Se a cama é pequena, tem lugar pra dois Não me diga nada, deixe pra depois Tava distraído e chegou de repente É fato que o amor vai ter o fim com a gente Eu quero calor e o gosto do beijo Aumenta meu desejo, me faz tão feliz Vem que eu te amo cinco vezes mais E a cada minuto que ficou pra trás Se a cama é pequena, tem lugar pra dois Não me diga nada, deixe pra depois Tava distraído e chegou de repente É fato que o amor vai ter o fim com a gente Não me diga nada, deixe pra calero Caro final é prazer Quizzando a língua Oh no f commissions Me pede a ti Tava distraído e me faz